Música A bateria, amor, canta com o bem que vem O sonho virou realidade Música 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 Essa porta é do checo, e quando eu abro o pico É em parada, o poder do mundo, a rede social A coruja é campeão, o caramba, me liga Me liga, eu vou fazer o mercado Não é só o morar, o voar do pincar O pincar é o melhor da cadena E até hoje, eu luto com a cadena Terceiro, o legal da terceira E o barulho de Deus, o gizinho, o gizinho É em parada, o poder do mundo, a rede social A coruja é campeã, o caramba, me liga E a coruja é campeã, e a coruja é campeã O salão de Deus, o gizinho, o gizinho, o gizinho É o arrefeito, ninguém segura O bachamor, o barulho, o barulho A coruja é campeã, e a coruja é campeã E o barulho de Deus, o gizinho, o gizinho, o gizinho Música E tudo aconteceu, quando ele falou, o que se ofendeu? É com falta de um tempo, é com falta de um tempo Se for fora, eu assumi-vos A disparar, eu prometo, eu prometo, eu sou fiel Que a cura, eu sonho, eu não vou É com falta de um tempo, se for fora, eu consigo Se for fora, eu assumi-vos Se for fora, eu travo, eu sou fiel Se for fora, eu dessusivo, eu crafting Se for fora, eu assumi-vos Não é favor, eu sou fiel Não é favor, eu assumi-vos Não케 nos chegou Viga alunha, era vivo Se for fora, eu Franken Se for fora, eu trouxe Se for fora, eu não sei Viga alunha, era vivo Se for fora, eu amo E toda a rede social E a luz é copiada Sim, se liga Se liga o contrário peregrado Não é para se curar Voar se pare Lixo Isso Why É o tempo das duelas E até hoje o dia fuga Foi na queda Sempre o Supremo Despeito E foi 하나 de pena O Brasil O doce Quer dizer É o Bústico Música 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 Música